A concursados. Sadak vem na calma, no cuidado ainda. Nessa tentativa, fara tectônica utilizada. Mando sombrio também por ali. Jogadores um de cada lado no cruzado. King na tentativa. Leste, pancada. Pouso de eliminações agora. Sacia aparece. É um 3 contra ele. Sobra somente o Meltzer. Sobra somente o jogador da Leviathan. A equipe da Loud vai concluindo então. Essa série, falta um ponto. Falta somente o jogador e o pancada. Coloca esse spike no chão. Meltzer chegando pelo céu agora. Vamos acompanhando a movimentação do jogador. Já está muito bem marcado. Sadak tem essa informação ali daquela área. Olha só. Vem a disputa. Sadak fecha. 13 a 6. 2 a 0 nos playoffs. A Loud passa essa série, Tisha. A Loud está na semifinal da chave superior. E é top 6 do mundo a partir de agora. Que série fantástica. Começou com uma virada incrível na Icebox. E um domínio... Obrigado.